Rapaziada, tamo indo lá pro descarrego, pro carregamento novo, né? Então já que eu prometi que eu ia fazer um vídeo falando sobre o trovão aqui, como é que funciona Eu já vou aproveitar o momento que aconteceu aqui agora e mostrar um negócio pra vocês Eu tô vazio, não tô pesado, né? Tô de boa, simbora, embaladinho Passei um quebra-mola ali atrás, deu um toquezinho, dei aquela aliviadinha, saí dele Quando eu acelerei ele ficou neutro, caminhão só, acelerou só, ó, um carro Ó, diga, agora lascou tudo, isso aqui nem pega telefone, o cara ligar pra alguém, pegar uma informação Se é aquele negócio lá, o gelado, ou qualquer outro caminhão aí, tu mexe, tá? Mas aqui não tem o que fazer, não tem nenhuma alavanca pra dar cacetada, é só no botão E aí aparecia ali, N, neutro, tanto faz, tem gatarré, o que fosse, mostrava neutro E mais um NL Ó, diga, isso aqui nem é da Volvo pra ter NL ali Mais um NL, ali Ó, diga, agora, o que que eu faço? Só tirei ele fora da, que ele tava na banguela, né? Só tirei o cavalo fora da pista, traseiro ainda ficou um pouquinho na estrada E aí eu vou contar pra vocês esse caso aí, pra frente aí Bora lá, então, o que que aconteceu? Como é que eu fiz pela NL de novo? Que ele ficou neutro aqui, rapaz, e o que que aconteceu? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que cada um vai ver o vídeo Meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite a todos Desejo que cada um, quando for ver o vídeo que vai ter essa chamada Que todos estejam bem, sucesso na vida de cada um Que Deus abençoe Estamos aí na luta Mais um dia, mais um dia Tudo de bom, abraço Roda a vinheta, Fabiola Rapaziada, quando eu falo que eu não entendo da tecnologia, da coisa toda e tal E é verdade, eu não entendo Porque funciona assim, ó Um caminhão desse aqui, quando ele dá qualquer problema Claro, tu vê uma luz apitando lá no painel Tu vê qualquer coisa, tu pega o manual, tu vê, tu já sabe do que que é De repente, pelo fato de já ter trabalhado com outro caminhão Ou carro, ou o que seja Tu vê aquela mesma luz, tu já conhece, tu vai saber do que se trata, né? Mas e como é que se conserta? Como é que se conserta? Se der problema no sensor de um caminhão desse aqui Como é que tu vai consertar? E como é que tu vai descobrir qual é o sensor? Se der um problema no módulo de um caminhão desse aqui Como é que tu vai arrumar? Como é que tu vai consertar? Então, quando eu falo que eu não entendo Que eu não manjo desse tipo de caminhão Ou de tecnologia, ou de coisa mais nova É porque não tem como tu saber Se tu colocar um aparelho no caminhão Claro, existem os detalhes que a experiência faz Igual ontem, quando eu falei com o Nen aqui Sobre o que que podia acontecer Ele falou, não, assim, assim no volante ali, beleza Já tem mais vivência com o maquinário mais novo Já tem mais tempo que tá com esse aqui Já tem uns tantos anos que ele pegou o abobrão pra trabalhar E mais os outros ali e tal E aí não só o dele Porque aí vive um núcleo Entra no mundo desse... Do pessoal do caminhão Então vai trocando ideias Mas quando eu me refiro ali que eu não entendo Não quer dizer que eu não sei dirigir, gente Entende? Então, a parte... Muita gente questionando a respeito Não porque o Nen falou O Nen falou, não, tá certo Mas é... Ah, porque enquanto estiver indo com a marcha pra frente Bota no neutro antes de engatar a ré Perfeitamente Isso é a primeira coisa que eles ensinam Que eles instruem a pessoa, né? Mas antes de eu pegar esse caminhão aqui Antes de eu pegar o trovão Isso aí eu já sabia São detalhes, né? São coisas mínimas Isso aí é o mínimo Por que de tu não fazer isso? Tu tá com a marcha pra frente Vai engatar a ré Aí tu já na hora já pula Engata a ré e tu acelera Ele é obrigado a dar um soco É que a marcha engata rápido Aquele chão Dá aquela marcha rápida pra engatar Não é o caso desse aqui Esse aqui é a parte do soco A ré já está engatada Não é indo pra frente e depois voltar A marcha já tá engatada E aí tu arranca ele Tu bota ele pra andar Mesmo ele estando andando Do nada ele dá aquele chupão Aquele soco E aí depois eu comecei a pensar Analisar É obrigado a fazer Ele não tem mais coxinho da caixa e do motor Lembra que eu falei pra vocês lá Que tinha que ter trocado o coxinho Que tava gasto Na verdade é um caminhão de 10 anos Esse caminhão aqui O caminhão novo Não, esse caminhão ele tem 10 anos Independente da quilometrais Ali é borracha Resseca Onde é que andou Onde é que tu andou São 10 anos A borracha recebendo caloria ali Então ela tá no prazo de trocar Por isso Se vai trocar o óleo de um caminhão Vai fazer qualquer coisa Existe o prazo Garantia de quilometragem E a garantia por tempo Não é assim? Às vezes até motor Tudo que seja Tem muitas coisas que são garantia por tempo Por prazo E o prazo desses coxinhos ali Já venceu Teria que ter trocado Então ele tá dando essas coisadas Por causa Não tem mais Ele tá frouxo Tu arranca ele Tu sente que ele sobe Desce Tem que trocar os coxinhos ali Vai danificar mais coisas Fica danificando capa seca Fica dando mais problema Aí futuramente vocês vão ver Outros vídeos aí Do que tá acontecendo Sobre a compra do outro caminhão E tal E o Celso Então eu tô indo pra casa agora Tamo descendo né Como vocês viram no vídeo De hoje de meio dia Quem assistiu É pra fazer a transação lá Entrega do gelado Pegar o outro e tal Então Acredito que esse caminhão Vai ficar uns dias parado E aí ele realmente vai Pra concessionária Pra fazer essa revisão Que já era pra ter feito Mais caprichada antes Estão entendendo? E a respeito aqui Do curto aqui Eu vou mostrar um negócio Pra vocês Que aconteceu ontem E eu também não sabia Isso gera experiência Isso é o que eu me refiro Que eu não entendo E devagarinho a gente vai aprendendo Eu tava andando com ele ontem Passei um quebra-mola Mas era muita chuva Chuva, chuva e água E esse caminhão chove muito dentro Ah meu caminhão é novo Vou mostrar pra vocês Daqui pela porta aqui Onde ele passa a água ali O como que foi feito Em outros caminhões Lá na firma Desde o gelado Não tinha esse problema Acho que as borrachas São novas Talvez por isso que eu digo Borracha do gelado Tá mais nova Do que a dessa aqui Pelo fato da Do tempo Esse aqui tem 10 anos Essa borracha ali E o gelado Acho que Acho que tem 2, 3 anos Quando eu comprei Foi reformado Então essa Vou mostrar pra frente aqui Ele tem uma borracha Dupla ali E é comum acontecer Aí ela vai batendo Vai coisando E aí faz um Coloca uma borracha na porta Ou outra em cima Os caminhões lá da firma Que eu trabalhava Mesmo sendo o Eurotec Dos primeiros Já A gente tinha colocado Essa borracha Pra não chover E eu amanheci Naquele dia de manhã lá Que ele disparou O limpador Tudo E não funcionou Mais a seta Eu amanheci Essa parte aqui Rapaziada Essa parte aqui De cima aqui E em cima aqui O volante Tudo molhado Cheio de água Cheio de água Molhado Mas molhado mesmo Não era umedecido Não molhado De água corrida Então molhou muito o volante Molhou esse sensor Molhou esse chicote Porque o chicote Da marcha E liga Da caixa aqui Passa tudo aqui Por dentro do volante Porque aqui Que tem o O controle Aqui né O botão aqui De trocar a caixa Tem lá no painel Mas aqui né Pra fazer o manual Trocar as marchas dele Aquele negócio Do ponteiro aqui Do piloto automático Aqui O negócio da autonomia Liga e desliga O freio motor Tudo aqui no volante Então aquela safiação Passa por aqui E acredito que molhou Tudo isso Molhou E é onde ele começou A dar essas endoidadas Ontem quando eu saí De São Luís Era chuva Poucas vezes na vida Eu peguei chuva Daquele jeito ali Mas chuva Sei lá Pra não exagerar Acho que uns 10 centímetros De água tinha na pista Que loucura aquilo E aí Vim se embora E tal E aí começou A chover aqui Choveu dentro aqui Pela porta Pelo lado ali Pela Pela borracha ali Borracha amassada Dobrada E aí começou A chover muito ali E eu fui passar Um quebra-mola Até mais devagar Do que eu tava aqui agora Ontem aquela chuvarada E voltei a acelerar Ele tava no automático Voltei a acelerar E do nada Ele Ficou neutro Não andou mais Aí no painel Mostrava Mostrava a engrenagem Mostrava o N E embaixo do N Ali Mostrava um NL Não pegava celular A carreta ficou na pista Eu só tirei fora o cavalo Que ele tava neutro Digo E agora O que que eu vou fazer? Nem celular Pra ligar pra alguém Eu qualquer coisa Não tinha Não pegava Eu digo Vai ter que dar um jeito aqui Aí peguei o manual E fui ver O que que era Aquele NL ali E aí fala Que é desacoplamento Da embreagem Eu digo Será que perdi a caixa? Desacoplamento Da embreagem Mostrava ali Engrenaizinho E o NL E aí já tinha o resultado Embaixo do próprio manual Dizendo Como é que se fazia Tinha que pisar no freio Virar a chave Pisar no freio E aí Depois da partida No caminhão E já podia acionar a chave Quando eu fiz isso Já sumiu a engrenagem E o NL Já saiu engatando Marcha normal Quer dizer Era um mau contato aqui Molhou Deu algum curto Alguma coisa aqui No sistema Que ele tem Talvez uma autodefesa Dele aí Um vírus Para combater Alguma coisa Que fez ele Que faz ele parar Faz ele ficar neutro Na dúvida Se há de dar soco Ou algum tranco Talvez faz isso Deixar ele neutro Daí não endóide a marcha Igual o caminhão internacional Que fica trocando de caixa A torta e direita Está andando com ele Para botar uma marcha Ele engata a outra Daí deve ser mais ou menos isso Acredito que seja E aí Só que ele fez três vezes isso Primeira vez Depois eu disse Pronto E eu tinha que rodar na noite De fato rodei a noite Praticamente quase toda E aí eu disse Como é que eu vou fazer Se esse bicho incomoda Ruim de celular Vou ligar para quem Na madrugada Só que ele não peguei mais chuva O tempo ficou bom Agora aqui Que deu uma nublada Mas não peguei mais chuva E foi secando Ele não fez mais Ficou de boa E aí depois eu comecei A ver aqui E tal Realmente Ele molhou tudo isso aqui Como é que vai funcionar Elétrica molhada Agora eu até estava conversando Com a Frize Antes ali Com a Frize Trabalhou muito tempo Com esse aqui também Aí ele só Se a hora que tu parar Que tiver um tempinho Tu tira essa coluna aqui A capa da coluna Os parafusinhos ali Tira aquela coluna ali fora E coloca E limpa ali Com limpa contato Desendipante Seca bem e tal Porque como molhou Pode pegar uns inabzinhos Alguma coisa Isso te incomodar E outra coisa É sobre o volante dele Esse chicote Outra coisa que a gente Vai aprendendo O chicote dele Parece que ficou Meio curto Do volante aqui Então esse negócio De ficar puxando O volante para cima Botando no painel Puxando e vendo Ele até escamoteia legal Ele vira legal Esse moderno aqui Tu quer ver O S-Way O S-Way ficou muito top E aí E aí esse negócio De ficar puxando o volante Já aconteceu também Do a Frize Disse Que desconecta Esse pulgrezinho Que vem da caixa Esse sensor tudo Desconecta aqui dentro Da caixa Do volante Da coluna Aí tu abre ali Encaixa de novo Vai-se embora Porque de tanto Puxar o volante Para cima Estica O volante puxa E arranca O pulgue Desconecta E aí endóide a tudo Aí já fica tudo neutro Não anda mais nada Aí liga o limpador Não funciona mais certo O limpador liga E já fica piscando farol O painel O painel fica piscando todo Endóide a tudo Por causa desse chicote aqui Então E o Nene também falou ontem lá Que é aquele discozinho ali Que gasta né Então a hora que for fazer a revisão Vamos trocar aquele disco ali E o Mai não tem o que fazer Porque vamos dar um jeito Naquela borracha da porta ali de cima Não é não Aí já para de chover dentro Também já resolve todo o problema Já acaba com isso Mas ontem eu me apavorei Rapaz Porque eu fiquei a pé com ele Fiquei a pé E em cima da pista E aquela aguaceira E chuva Que ninguém enxergava nada Não tinha nem como descer E descer para aqui também Só para se molhar E aí alerta ligado E foi indo e tal Aí peguei o manual Deu tempo ali Ler Procurar Onde é que está Aí achei no manual ali O NL igual Mostra aqui Aí fala que é a caixa desconectada Para conectar Ensinava ali como é que fazia né Aí eu digo Beleza Show de bola Então essas são as situações Se não tem manual no caminhão Eu estava de a pé Nem celular não pegava Para conversar com ninguém Então essas são as situações Que a gente vai aprendendo Vai vendo como que funciona Como que é E vai saindo do prego Entende Agora coisas mais graves Não tem o que fazer Ele é eletrônico né Não tem É passar um aparelho Para ver qual é a luzinha O que que quer dizer E do que que é Igual tem essa luz aqui no painel Que fala que é do ar condicionado Está gelando Está tudo beleza e tal Mas o rapaz lá falou Que é uma falhinha O negócio tem no ar condicionado Que acusou ali Olha que tal beleza Está gelando ainda Não tem tempo para mexer nisso aí Vamos embora E agora Nós já vamos mexer na próxima vez Que chega lá Beleza então Vou mostrar para vocês aí A borracha aqui Como que funciona Como que é Beleza Por que que ela vaza Por que que ela vaza ali E tal Rapaziada Já vou parar ali Daí eu mostro para vocês A borracha aqui Que eu falei que eu ia mostrar Esse posto aqui Gente Nunca tinha lugar para parar Isso era uma loucura Povo Povo Caminhão Tem que ficar meio esperto também E agora Olha como é que está vazio Isso aqui não tem caminhão nenhum Do jeito que está aqui Porque está fraco de carga Rapaz Está fraco Como é que diz Os economistas aí O Brasil está em recesso Está fraco De carga Fraco Está ruim O preço da tonelada Caiu Dos fretes Tudo por aí Está bem fraco E aí Se está fraco de carga É porque ninguém está comprando Ninguém está vendendo A economia está Está meia paradona Isso Isso aqui era um movimento Não achava vaga para estacionar assim não Tem vaga sobrando Esse postinho aqui Isso aí é cheio de agenciador E tal Olha lá vem já um Para pulir roda Para lavar tanque Para fazer isso Fazer aquilo outro Olha aí Vamos embora Passei ali no posto Para pegar uns quitutes Como diz o Murilo Vou comprar quitutes Comprei uns quitutes E aí Estou indo ali Para o carregamento Mas enquanto isso O cara mandou uma mensagem Perguntando se eu Se eu me importava Se carregar só amanhã de manhã Porque daí Ele tem uns caminhão ali Já não sei o que E tal Não querido Deixa 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 Eu rodei a noite toda Rapaz Rodei a noite Com pressão Era para carregar Oi Se não tinha vindo mais de boa Tinha feito uns dois Ponta mais na média Mas está bom Carga está certa ali Carrega amanhã Aí já falei para o Adalto Que eu vou passar Eu vou passar ali Por Euclides Na Bahia Passar por Euclides da Cunha Aqui nós estamos É Pernambuco Rapaz Para quem não conhece Está meio por fora Nós estamos no município De Trindade No Pernambuco E aí eu vou Passar ali Para o Euclides da Cunha Lá pelo domingo De manhã Aí eu troco uma ideia Ali com o Adalto Conversamos um pouquinho Apertamos as munhecas Ali Demos beijo Neguri Adalto Adalto mora no meu coração E não paga aluguel E aí Não sei se Ivão está trabalhando E o Negão está por ali O Negão vem quando tem serviço Quando é para trabalhar ou não Mas o Adalto não O Adalto está por ali direto Eu passar a tomar um café da manhã Legal com o Adalto Ali domingo e manhã E acelerar Para ver se nós conseguimos Descarregar na segunda-feira Em Curvelo É 1800 quilômetros Rapaz 1800 quilômetros Mas nós vamos fazer acontecer 40 mil quilos Em cima desse bicho aí Nem sei se dá certo na balança Mas com a tolerância Eu acho que dá Com a tolerância Eu não pesei Esse bicho vazio ainda Rapaz Para ver quanto é que pesa Não pesei Tem que pesar vazio Será que ali vai pesar Rapaz Eu acho que pesa Bom para carregar Agora vai pesar vazio Vai dar boa Ou pesa só pelo saco Conta pelo saco Mas acho que pesa vazio Mas dá para nós tirar o peso Eu vou botar 40 mil quilos Rapaz Em cima desse bicho O Insider pesado Será que passa? A tolerância vai passar Uma década Daí vai começar a pesar O entre-eixo Se usar a tolerância Pesa o entre-eixo Daí nós já temos lascada Temos que subir em cima da carreta Tirar saco da frente Jogar para trás Só que essa aqui Já é mais difícil De dar o entre-eixo Por causa que tem aquele eixo No meio Se der O cara sobe em cima Joga um saco para lá Um saco para cá Também já está resolvido Portanto não é Botar duas toneladinhas Mais em cima Dá uma quebrada No diesel Então Vamos jogar 40 mil quilos Aqui em cima Nós temos 1.800 quilômetros Para fazer Praticamente é um dia Porque Não, eu vou rodar um pouquinho hoje Não, sábado Sábado eu rodo um pouquinho Aí domingo Mas domingo eu vou perder tempo Porque eu vou parar ali na Bahia E ir para estar segunda-feira lá Para não jogar para o chão Chegar segunda na parte da manhã Geralmente entrega A gente tem que chegar na parte da manhã Chega atrás De tarde já fica uma coisa avacalhada Desde já é tentar com a sorte Fazer entrega de tarde Já é tentar com a sorte Ah, porque cheguei Era doida a tarde Não descarreguei De tarde é complicado Rapaz É negócio de Para fazer uma entrega Tem que ser de manhã Tem que chegar de manhã Igual quando eu trabalhava Na distribuição lá Tinha que ser o primeiro na primeira Eu dormia na porta do cliente Primeira entrega Saia com 6, 6, 10, 12 entregas Primeira entrega Eu tinha que ser o primeiro na primeira Quando eu abri o boteco Eu era o primeiro Para descarregar a primeira Daí quando era 7h30 8h Dependendo da hora Que o boteco abria Para pegar a primeira entrega Tu já estava livre Indo para a segunda 8h da manhã 7h30 da manhã Tu já estava indo para a segunda entrega E se tu não fosse o primeiro Na primeira Às vezes é só de tarde Daí já embolava tudo Aqui Que coisa mais longe Rapaz Ele falou que era logo ali Ana Maria não apitou nada Tô com a Ana Maria acionada Que ela não falou nada ainda Será que nós já temos perdido Deixa eu dar uma olhada aqui Rapaz Bom rapaz Na verdade Eu tinha me esquecido já Onde é que era Aquela coisa toda E aí eu já carreguei Em tanto lugar aqui também Mas eu já carreguei aqui Com a O 142 Eu carreguei aqui Carreguei com o 1620 Com o Truquinho Na época E carreguei com o 142 Aí Uma gente fala das coisas Eu parei o 142 Já deram os lacos Ele está tudo pronto para carregar Aí eu parei o 142 Aqui Daí vieram olhar a carreta O rapaz era tudo quebrado Aquelas tampas Assoalho Tudo esteporado Aí o cara veio E trouxe um papel para mim Para eu assinar Para eu me responsabilizar Se molhasse a carga Mas estava bem envelopado Bem fechado por baixo E tudo Aí lonei bem Não molhou nada não Eu lembro Uma carga Eu carreguei aqui Com o 142 Foi para a Ipatinga Lá para Minas Gerais Mas rapaz do céu Aí eu não tinha pneu Estava na Itapimirim Primeiro eixo da carreta Na Itapimirim Sem estepe E eu carguei Cal em cima aqui O gesso E o curo comeu Daqui para a Ipatinga Que vida né rapaz Uma hora as coisas Tem que dar certo Eu trabalhei errado Na marra Estava conversando com o Celso Celso Eu preciso de um cara Chato comigo E tu és chato Para caramba Celso Eu falava para ele Eu preciso de um cara Certinho para andar comigo O Celso se tiver um pisca queimado Ele não anda não Tudo certinho E ele está certo Rapaz Ele está certo Então eu falo para ele Hoje a gente Conseguiu dar uma melhoradinha E Então se for para Trabalhar daqueles Estrambulhão lá Não tem como né Eu parei aqui E aquela Pelo amor de Deus Me carregam E aí mostrava Que estava envelopado E tal Acho que eles ficaram com pena E deixaram eu carregar Mas eu com Sem estepe E na Itapimirim No primeiro eixo Só tinha os dois pneus por fora E eu não tinha mais estepe E graças a Deus Deu certo Deu certo Fui devagarinho Fui na noite e tal Descarreguei lá Já peguei o saldo Daí que tinha Não O frete recebia todo lá Isso O frete recebia todo lá Daí já recebi o frete Foi a viagem que caiu A carreta de cima daqui Ela quebrou Afundou a mesa A carreta era tão vagabunda Que afundou a mesa Vocês viram lá no Instagram Que tem umas fotos do 142 Com a Com a Com a carreta com perfil vermelho Carreta bonita É aquela Ela caiu Afundou a mesa ali Entortou tudo E ela caiu Caiu por cima dos paralamas Lembra que o Se vocês olharem lá o 142 Hoje ele ainda tem um paralama preto E um cinza Por causa disso Foi nessa viagem A carreta caiu em cima dos paralamas Ali caiu tudo Quebrou tudo Virou do avesso E dá lá Ajeita daqui Ajeita lá Pra ir lá no cimento nacional Carregar ainda Direto pra Tijucas do cimento ainda Que vida né rapaz Ah Que vida né Aí o cara Ah porque não dorme Como é que tu vai dormir cara Como é que tu vai dormir Sabendo que daquele jeito ali Tu tens que chegar Não funciona cara Tu é doido Daí Uma hora as coisas tem que dar certo Uma hora as coisas tem que alinhar Tem que funcionar Tem que dar Deus o livre cara Eu acho que eu tô pensando Aqui é o gelado Ou eu perdi a chave Do trovão Ou eu deixei lá aberto Acho que eu perdi a chave Será que esse bicho ficou aberto Ou esqueci com o gelado Eu nunca tirei a chave dentro Fica lá na frente de casa Com a chave dentro Nunca tirei O carro lá em casa Já tô falando pra vocês Fica lá Chave na porta lá em casa Mas tava aberto mesmo Eu achei que eu tinha perdido a chave Aqui rapaziada Vou mostrar pra vocês Ele é duas borrachas Tá vendo A borracha por dentro aqui Essa aqui sempre foi assim Eu já encaixei ela Um milhão de vezes Ela não coisa Aí ele tem essa borracha Por fora aqui Tá vendo Aí aqueles que eu trabalhava lá Tá vendo Aqui onde ela bate ali E lá Foi colocado Colado uma borracha ali Pra dar mais pressão E aqui Tá vendo Essa borracha de cima Aqui Aí ela vaza Entra água Provavelmente naquele canto lá Que amassou Ou esse aqui E aí ela corre Toda água que entra Escorre Por aqui Cai aqui em cima Automaticamente E cai aqui Molha aqui A porta fechada Olha aqui como é que faz Como é que fica Eita Parece casa mal assombrada Aqui Automaticamente A chuva bate aqui Ela cai Peguei um galho de pau Junto aqui Eita natureza Aí ela chove Mas é por aqui Tá vendo Como ela fica longe Aqui Em cima Essa borracha aqui Mas já não veda Pela de cima Tá de cima Que deixa passar E cai nessa E aí cai aqui em cima E respinga De lá pra cá Quando bate Isso aqui de manhã Tava tudo molhado Tudo molhado Aí entrou em curto Pode ver Hoje ele não deu problema nenhum Foi só ontem Na hora daquela chuvarada E chuva Aí eu vou ter que dar um jeito De arrumar ali Fechar ali em cima Pra ele parar de fazer isso aqui Beleza Entenderam o BO Então rapaziada Buscar um Streamline Zero Fui buscar o DAF Peguei um DAF Zero Na empresa Lá na Isogama Na época Fui buscar Deram aquele cursinho O Scania Quando foram entregados Deram aquele cursinho Trabalhei com o FH O Robocop Lá o 540 Eles fazem aquele cursinho também O que mais O que mais Que foi a coisa mais nova Daí na época Da Isogama Eu trabalhei 2 anos E 4 meses Daí já era um FH Mas era 2011 2010 Mas daí já era na alavanca Era diferente Então Tipo A gente não é tapado 100% Tá entendendo É simplesmente Eu me refiro Que uma coisa Mais velha Tipo o Mercedes O 142 O qualquer outro Scania Ou qualquer outra coisa Um 35 O 1630 Igual eu tinha Aquilo Rebentou aqui Tanto é Tipo acelerador Acelerador é com cabo Ah deu igual o gelado Ah ficou sem acelerador Vai lá Levanta Bascula Bota uma abraçadeirinha Na coisa Emenda Tranca Fica mais pesadinho Fica Mas vai simbora Esse aqui não Esse aqui nem cabo Não existe Sabe Então não é É tudo sensor É tudo eletrônico Qualquer probleminha que der Tem que ser realmente Quem entende E quem entende mesmo Ainda não vai saber Sem passar um aparelho Sem diagnosticar É igual um médico Ele estudou tantos anos Já tem tantos anos De experiência Já está prestes a se aposentar Tem lá 30, 40 anos De experiência Na medicina Tu vai consultar com ele O que ele faz Bora fazer o exame Para ver como é que está Primeira coisa que eles fazem Eles podem até Dar um diagnóstico Prévio Do que pode ser Ele sabe Qual o tipo de exame Que vai fazer Mas ele vai mandar Fazer o exame Precisa Da máquina Da máquina Da tecnologia Para poder descobrir Qual é o problema Como dizem No teu corpo No teu organismo E a mesma coisa É um caminhão desse aqui Sem o diagnóstico Sem alguma coisa Tu não consegue Viver Tocar ele E eu sei Que eu estou falando Isso aí para vocês Bem atrasado Porque tem muita gente Que já se lançou Aí no ramo do transporte Já com essa tecnologia Já Nunca Pilotou nada Que fosse com bomba Ou que fosse com cabo Ou que fosse daqui Ou na alavanca Entende Não estou Desprezando Essas pessoas De jeito nenhum Estou até elogiando Esse tipo de gente Que nunca Trabalhou com essas coisas Antigas Já entrou direto Na tecnologia Às vezes Tem muito A me ensinar São as dicas Igual o Anfrizo me deu O Nene me deu Vocês aí Também dão uma dica daqui Uma dica de lá Agora a dica De condução De aperta aqui Aperta lá Isso aí é o básico Isso aí a gente já sabe Está entendendo Espero que vocês tenham entendido O meu modo de se expressar Essa foi mais uma diária Nós viemos de São Luís Para Aralipina E estamos aqui Para carregar Hoje sexta-feira Vídeo atual E amanhã Nós vamos carregar E eu mostro o carregamento Daqui para frente Tem uma promoção Muito massa Eu vou deixar um S-Way Ele está aqui rapaziada Esse S-Way Caiu tudo o meu negócio aqui Quando eu falo para vocês O vídeo Eu tenho que filmar E gravar Com meus telefones Não aguenta esse pique todo não Esse aqui é o S-Way Aqui rapaziada Esse S-Way aqui Ele veio Tem até os papelzinhos aqui Está aqui Do voo Do avião Que eu trouxe De São Paulo De São Paulo Ele foi para Fortaleza De Fortaleza Ele rodou comigo Na cabine do caminhão Lá do gelado E foi para casa E hoje eu trouxe Esse S-Way aqui Show de bola Está aqui Novinho aqui dentro Lacrado Beleza E é o S-Way Que aparece nos vídeos Que nós fizemos Lá na Fena Esse S-Way Vai rolar uma promoção legal Ninguém vai comprar rifa Ninguém vai comprar nada não Ninguém vai comprar E ninguém Não tem nada É de graça De graça Vai rolar uma promoção legal Amanhã Nós vamos filmar E vamos mostrar Para vocês Beleza? Não, amanhã não Amanhã é sábado Domingo 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 Porque eu quero filmar Junto com o Adalto Lá na Autopeças Ouro Verde E aí só no domingo Que eu vou passar por lá Valeu rapaziada Fiquem todos com Deus E com a paz Do nosso Senhor Jesus Cristo E fui Tudo bom